Oi, tudo bem? Sou o Eder Sabino Carlos e este é o meu canal Matérias para Concursos. A solução dessa questão vai ser rápida e fácil, então já vai deixando seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Então vamos lá? A questão é de 2023, a banca é o IDESG, o órgão, a Prefeitura de Vila Valério, Espírito Santo. No corredor de uma universidade, as salas de aula recebem numerações que seguem uma estrutura lógica, como nas três primeiras salas, 1.357, 2.446 e 3.535. Agora ele pergunta, qual alternativa apresenta a numeração da próxima sala de aula? Então ele deu essas alternativas aqui, então nós vamos resolver. Como eu sempre digo, tem que prestar muita atenção no enunciado, ok? Bom, vamos colocar aqui a sequência para ficar mais fácil para a gente ver a solução. Então vamos lá. Bom, como eu disse, vai ser muito fácil e rápido. Então é só você prestar atenção aqui. O primeiro número aqui, de cada um, ele segue uma sequência. Então vamos lá. 1, 2, 3, então o próximo vai ser 4. 3, 4, 5, 6. 5, 4, 3, 2. 7, 6, 5, 4. Ok? Ok? Então a nossa resposta é a letra A. Então, só para finalizar, como eu sempre digo, é só prestar atenção no enunciado. Ok? Bom, eu espero que você tenha gostado do vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o like e compartilhar. Abraços e até o próximo vídeo. E não se esqueça de se inscrever no canal. Obrigado.